E aí, clã? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jazz, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês de Onseuman. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer o que eu faço pra poder tá farmando recurso quando a gente já tá mais pra frente no jogo, quando a gente já tá mais, entre aspas, no endgame, que a gente ainda não tá no endgame, a gente tá meio que no mid ali, midgame, mas já dá pra farmar, já dá pra pegar recurso, guardar, porque a gente tá usando bastante, principalmente pra quem gosta de fazer bastante builds, né? E eu tô tentando trazer builds pra vocês aí, algumas builds pra vocês, então eu tô usando bastante recurso. E hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês, mostrando como que eu faço pra poder farmar esses recursos pra eu poder tá usando. Basicamente, os recursos que eu tô falando pra vocês são coisas que a gente pega, os lixozinhos que a gente pega pra gente poder desfazer eles na máquina de desassemble, tá? E aí, eu tenho uma rota em uma cidade só, já vou até apertar o M aqui pra vocês verem, é na cidade de Blackfell. E na cidade de Blackfell, você pode tá andando por ela inteira, claro, fazendo todo o percurso aqui, pra você poder tá pegando literalmente todos os recursos da cidade. Só que eu, quando eu venho farmar, eu farm o quê? De 30 em 30 minutos, quando eu tô jogando meio que por bastante tempo, de 30 em 30 minutos eu volto aqui e eu farm de novo, porque daí eu consigo bastante recurso. Mas, eu não farm a cidade inteira porque eu não tenho paciência, mas se você tiver paciência, ande pela cidade inteira pegando todo o recurso. Hoje eu vou mostrar o percurso que eu faço pra vocês, tá? E aí, basicamente é o seguinte, eu ando por aqui, mais ou menos, eu vou mostrando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Bora lá. Não sei se vocês viram, mas olha a bagunça que tá na cidade de Blackfell, mano. Servidor cheio é uma loucura, é uma loucura, né? Servidor cheio. Putz grila, mano. Ah, gente, uma coisa muito importante, toda vez que eu venho farmar, eu como uma comidinha de drop 50% a mais de ácido, tá? Então, já que aqui tem bastante bichos, né? Monstros, eu como essa comidinha aqui pra poder tá dropando bastante ácido. Bastante, né? Entre aspas. Bom, o primeiro lugar que eu passo sempre são nessas casinhas aqui, porque nessas casinhas aqui sempre tem muito item jogado no chão, então a parada é andar por aqui, por esse localzinho aqui de grama, apertando um F loucamente, porque daí você vai pegando os itens que tem por aqui, tá ligado? Então, o primeiro lugar que eu passo são nessas casinhas aqui, nesse aglomerado de casinha. E daí eu saio parecendo um maluco, apertando um F em qualquer lugar que eu passo, tá ligado? Porque daí eu vou pegando os itens que estão jogados por aqui. Tem muito item jogado no chão que às vezes a gente não vê, né? Então, é só ir apertando um F que a gente vai pegando. Aí nas casinhas, quando eu tô passando pelas casinhas, eu vou até aqui. Mato o Elite aqui rapidão, tá ligado? Claramente a gente pega o loot do Elite, né? Vou voltar, deixa eu matar aquele cara ali. Daí eu passei só do lado de fora das casas aqui, tá? Então eu vou passar por dentro das casas agora. Tem algumas casas que dá pra gente entrar. Normalmente eu entro pra pegar os loots de dentro das casas também, tá? Depois que eu fiz esse rolezinho das casas, eu já passo aqui pra esse prédio. A gente já mata esse Elite aqui também, pra gente poder pegar o loot dele. Eu subi aqui em cima direto justamente porque eu sempre mato o Elite, tá ligado? Eu sempre mato o Elite rapidão, pego o loot. Só que o loot mesmo é importante pra gente tá pegando nessa parte do... Nessa parte da cidade aqui. É aqui embaixo que é o loot importante. E aqui embaixo já vai ter bastante coisa pra gente pegar, bastante lixinho pra gente pegar. E também vai ter... Vai ter baú pra gente poder coletar, tá? E aí ó, só passar por aqui pegando tudo... Todos os itenzinhos no chão rapidão, ó. Apertando F, apertando F loucamente. E um baúzinho. Baúzinho de armas, né? Pegou o baúzinho. Aqui a gente já pode sair fora. Tem mais um baúzinho aqui, ó. Então se você quiser pegar esse baúzinho também aqui, tá? Que aqui vem lixinho também, né? Depois que eu passo do estacionamento, eu vim aqui nesse supermercado. Lembrando que vai apertando F aqui do lado de fora que você vai pegar bastante item também, tá? Não deixa pra ficar apertando F só dentro dos estabelecimentos. Porque normalmente tem bastante lixo do lado de fora. Então, vai apertando F. Depois eu passo aqui dentro desse supermercado abandonado aqui. Vou apertando F loucamente também. Porque é o que importa, né? Aqui a gente até que pega bastante item também, devo dizer pra vocês. E a gente pega uma caixa de armadura, tá? Um gear crate. Então, pegamos o gear crate. E nessa parte também, tá? Que tem bastante item. Depois, vamos fazer por aqui. Que a gente pode passar nessas casas aqui. Aqui também tem o elite, que é o elite do balão. Lembre-se, vai apertando F do lado de fora das casas. Não deixa pra apertar F só dentro das casas. Aqui é rápido, porque aqui a gente não vai entrar dentro da casa. Então, a gente só precisa sair rodeando essas casinhas aqui. E pegando os itens que tem por aqui do lado de fora. Na parte do... Na parte de... Do gramadinho aqui, né? O elite nasceu. A gente já pode treta com o elite. Beleza, mata uma elite. Deixa eu só pegar aqui a... O loot dele rapidão. Pra gente poder continuar luteando. Ó, já pode lutear aqui também. Porque aqui também faz parte do rolê. Então, já vai luteando, pegando os itens. Ó, muito item. Muito item. Ó, aqui tem item pra cacete, tá? Apertando F. Aqui, se eu não me engano, tem uma casa que tá aberta. Que a gente vai entrar e pegar um baú. Se eu não me engano. Não sei se é aqui ou se é em outro lugar. Eu tenho alguns lugares que se parecem bastante aqui. Eu acho que é aqui, gente. Deixa eu ver. É aqui mesmo. A gente entra aqui. Pega esse baúzinho. Aqui dentro também vai estar cheio de item. Então, pega os itens daqui também. Ahn... Daí, depois que a gente deu uma luteada aqui. Daí, agora a gente vai pra um outro lugar também. Ahn... Eu diria que esse lugar aqui é o lugar mais importante dessa... Dessa minha rota de pegar itens. Porque aqui é um dos lugares que mais vai... A gente vai pegar lute aqui nessa nossa rota, tá? Então, entrem aqui nessa mansão. Como vocês podem ver. Tipo, uma escola. E aí, aqui nessa escola vai ter várias salas. E dentro dessas salas vão ter várias mesas. E aí, você vai ter que sair luteando todas as mesas que tem aqui dentro. Pra você poder tá pegando bastante item. E aí... Aqui eu posso dizer pra você. Aqui é o verdadeiro farm, tá? Entrou em todas as salas. Pegou todos os itens. Vai ter também esse baú de armas aqui também. Pega o baú de armas. Voltou. Vai na outra sala aqui também. Que aqui começa o... 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 O loot mesmo. O farm mesmo. Loucura, loucura. Bastante item. Pegou todas as mesas. Subiu lá em cima. Tem mais duas salas. Opa, tem a sala ali de baixo. Não posso esquecer. Aqui, basicamente, gente. É uma rota... É uma rota de farm. Muitos players fazem isso, tá? Muito. Muitos players mesmo. Todo mundo que sabe dessa rota faz essa rota diariamente e constantemente. Que sabe que aqui dá bastante... Dá bastante item. Aqui, gente. Já começa um dos lugares que mais a gente vai farmar, tá? Passa nessa parte aqui do mapa. Você vai passando pegando todos esses lixos aqui. Esses latão de lixo como eu tinha falado pra vocês, tá? Passa farmando tudo aqui. Porque vocês vão pegar bastante coisa, ó. Lata de lixo. Lata de lixo. Tá? Isso daqui fica perto... Isso daqui fica perto do... Da mansão da escola ali. É só você andar um pouquinho pra trás, tá? A mansão tá ali. E aí você vem pra cá, tá? Pra esse canto aqui. E aqui vai ter muita lata de lixo pra você poder entrar. Entra aqui dentro dessa casa também que você vai tá pegando bastante... Bastante coisa, ó. Mas é muita coisa mesmo, tá? Você vai pegar esse baúzinho. Daí você vai passar perto dessas... Dessas escrivaninhas aqui, ó. E vai lootear também. Porque vai ter loot pra você pegar. Entra dentro do banheiro. Clica F. Não tem... Sai fora. Putz, aqui nessa casa é uma das casas que mais tem loot também, tá? Então, entra dentro da casa e pega o loot. Como eu disse pra vocês, muita gente faz esse mesmo rolê que eu tô fazendo aqui. Né? Diariamente e constantemente. Todos os dias. Pra poder ter bastante item guardado lá pra gente não ficar em falta, né? O que é bom. E aí pegou os itens dali de baixo. Subiu aqui novamente. Aí aqui você já vai passar de novo. Pegou em cima, pegou embaixo, pegou em cima, pegou embaixo. Aqui é a mesma coisa. Ô, mano. É muito item. Olha isso. Olha isso. Pegamos alguma coisa ali, hein? Pegamos mais coisa aqui. Opa. Pera. Pegamos mais coisa aqui. Aqui eu acho que eu peguei tudo também, né? É, que eu acho que eu peguei tudo. Vou mostrar aqui pra vocês o tanto de coisa que eu peguei. Como vocês podem ver. Muita coisa, né? Tem... Ó, eu peguei 144 ácidos nesse rolezinho aí. Esse daqui... E esses daqui eu já tinha, né? E essas cartinhas aqui também eu já tinha. Mas o resto eu não tinha nada e eu peguei tudo isso aqui. Então, vamos desfazer eles aqui na Dissemble, tá? E, mano, como eu disse, é muito bom. É um rolê muito bom pra gente poder tá... É... Pra gente poder tá fazendo e pra gente poder tá pegando bastante recurso. E é bem de boas essa rota de farm aqui. E aí, deixa aqui nos comentários se vocês fazem de uma outra forma. Se vocês têm alguma outra rota de farm de itens. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Porque daí eu trago aqui também pra galera nos vídeos. E deixa aqui nos comentários também se vocês gostaram dessa rota aqui. E se vocês não sabiam ainda, tá? Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o likezinho. Se inscreve no canal que é muito importante. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo.